Pessoal, mais um vídeo da lava-louça. Ontem teve polenta com frango, então os talheres estão arrumados aqui. Algumas peças da panela de pressão, uma marinex e embaixo dela eu tenho dois potinhos, tenho copos, passei uma água, mas foi tudo que saiu acomodado. E o cesto de baixo eu vou carregar ele agora com os pratos. E o cesto de baixo eu vou carregar ele agora. E o cesto de baixo eu vou carregar ele agora. Eu, sem querer, tostei um pouco de polenta. Então uma panela de pressão, passei para outra panela para fazer a casquinha da polenta. colocado. A tampa da panela de pressão. A tampa da outra panela. A tampa de um potinho escondida. O filtro já está limpo. Então, nada pegando em cima. Nada pegando embaixo. Eu tenho finish. O próprio medidor da lava-louça. 20 gramas. Eu vou pôr um pouquinho mais, porque está muito sujo. Normalmente eu coloco menos. O nível do secante está no 2. Fecho. Ciclo pesado. Iniciado. Ela vai começar a encher e vai começar a lavar. Enquanto ela enche, eu vou pausar um pouco o vídeo. A lava-louça ligou. Já está lavando. É muito silenciosa. Aqui não coube. Faltou as duas peças da Lyon. Um bol. Taça. Pessoal, o ciclo é mais ou menos 180 minutos. É mais ou menos 3 horas de ciclo. Ele tem meia hora de secagem. Hora que terminar eu não vou estar aqui. Mas eu que vou guardar. Então eu abro ela. E a gente vê o que aconteceu com as panelas. Continuando o vídeo das panelas sujas. Terminou o ciclo. Vou abrir agora. Então, ainda tem o vapor. Vamos ver aqui. Os talheres. Vocês lembram como estava? As facas. Gente. Isso aqui é uma maravilha. Aí você pega elas aqui assim. E joga na gaveta. Pega as colheres. Joga na gaveta. Pega os garfos. Joga na gaveta. Isso aqui estava pura polenta. Tesoura na gaveta de baixo. Nossa, que bagunça. É uma concha. Então, temos um item sujinho. Porque ela ficou assim, então não bateu água lá em cima. Enfim, foda-se. Depois ela vai de novo para a lava-luz. Colherzinhas. De café. Depois eu termino de guardar. Marinex. Vocês lembram como ela estava de polenta. Os fuês. Como eles estavam. Então, aqui embaixo. Os copos limpos. Aqui, ó. Junto um. Essa xícara, ela junta. Eu pego o pano de prato e faço assim. Pronto. Resolvi. Agora vamos para as panelas. Bom, isso aqui é vidro. Sem polenta. Ai, que medo. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Tenho uma casquinha de polenta. O que eu faço? Pego uma... Nossa, não vou nem mostrar para a minha filha que estava sujeira. Eu não tive tempo. Aquele craquelado todo que estava. Ó. Só passar uma buchinha. E uma água. Quando ela está até quente ainda. Pronto. Está ótimo. Os pratos. Então, eu tenho. Um prato. Dois pratos. Está quente. Está quente. Está quente. O bom é que lava. Dentro. E fora. Espera aí que eu vou colocar ele no armário. Então, do jeito que sai da lava-louça. Juventus armário. Aqui em cima vai os copos. E agora... Bom, a tampinha. E a panela de fundo queimado. Que legal. Gente, isso aqui... Eu não tiro crédito da lava-louça. Porque isso aqui é uma... Bosta. Para limpar. Então, aqui... Eu tostei mesmo, então. Mas não fica tão difícil para tirar. Igual se você não tivesse jogado na lava-louça. Mas é aquela história. Ah, mas limpa tudo. Se não tivesse essa panela, o único probleminha que a gente teve foi com as polentas que ficaram coladas na tramontina ali. O filtro da lava-louça. O filtro da lava-louça deve estar bonito de ver. Isso aqui vai ficar aqui, porque eu não vou lavar agora. Então, eu tenho polentas. Polentas. Eca. Polenta. Tenho fubá. Só passar uma água, ó. E tá pronto pra outra... Pronto pra outra lavada. E a única coisa que realmente não limpou foi a minha panela de pressão. Mas também, né? Próxima vez, tosta mais. Mas isso aqui vai ficar de molho com um pouquinho de água. A hora que eu vier limpar a pia, eu dou outra esfregadinha e depois põe de novo na lava-louça. Depois eu monto o filtro. Das coisas que ficaram aqui... É isso aí, pessoal. É assim que funciona a lava-louça. Lava 100%? Lava. Se fosse, por exemplo, panela, copo e nenhuma panela tostada, né? Vocês viram como tava. Mas fica a critério aí de quem quiser esfregar a panela e tudo mais. É isso aí, pessoal. Obrigado.